Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos e mais uma análise de contas, eu sei que vocês estavam com saudades. Dessa vez nós vamos ver a conta do Vitor, vamos ver aqui o que ele escreveu pra nós? Ele falou o seguinte, meus personagens estão fracos e não sei muito bem quem o par, como o par, artefatos e as comps boas. Porque tenho bastante personagens, mas poucos sub-DPS e suportes. Então acho complicado montar as comps, porque sempre dependo dos mesmos bonecos. Então vamos lá, gostaria de saber quem o par, quem dar tiro nos banners, como o par dos personagens, ordem e tal, ok? E quais comps montar, acredito que é isso. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui na conta desse jogador. Ok, o primeiro boneco que você vai focar agora é a Ilan, né? Pra mim é pegar a Ilan, daria pra pegar o Zongli também, né? Ah, não sei se você esquipou ou se você pulou o Kazuha, mas o Kazuha ia muito bem aqui nessa conta, né? Então eu faria aqui uma comp de Vaporize com o Tartaglia, Shanling, Sucrose e Bennet. E na outra comp, se você pegar a Ilan, dá pra fazer um Hyper Bloom, que é uma comp muito forte. Na verdade eu pegaria tanto o Zongli quanto a Ilan, e aí você faria a comp dos Arcontes. Que é uma comp extremamente forte, que aí você atacaria Shogun, Nahida, Zongli e Ilan. Fica muito, muito quebrada essa comp. Com essas duas comps, basicamente você zera o abismo. Com a Vaporize de Tartaglia, o Tartaglia é um personagem muito forte. Com o Tartaglia e com a comp dos Arcontes do outro lado, tá? Eu acho que seriam as melhores comps aqui. Deixa eu montar aqui pra você, e aí nós já vamos ver o resto ali de como você gerenciou os seus recursos e tudo mais. Então, a primeira comp seria o Nacional Tartaglia, que é esta aqui. Tartaglia, Shanling, Sucrose e Bennet. Compa extremamente forte, você vai conseguir fazer absolutamente todo o conteúdo do jogo. E na segunda comp, aí caso você pegue a Ilan, que eu acho que seria interessantíssimo. Aí você faria uma comp de Shogun. Aí você taca a Nahida. Vamos supor aqui que o Chiquinho... Se bem que dá pra você já fazer essa comp, né? Porque você tem o Chico. Mas assim, se você pegar a Ilan é melhor ainda, porque você vai ter dois aplicadores de elemento fora de campo, né? Que é o Chiquinho e a Ilan. São os dois melhores aplicadores. Na verdade tem a Kokomi, né? Mas a Kokomi não entra em toda a comp, porque a Kokomi não causa tanto dano. Então aqui dá pra colocar o Chiquinho aqui, e aqui entraria um escudo. É, enquanto você não... É pior que você não tem nada de escudo aqui, né? Você não tem Layla. Você não tem a Kirara. Ah não, você tem Layla. É, enquanto você não pega o Zongli, dá pra atacar essa Layla aqui. Vira uma composição de Hyper Bloom. É o que dá pra fazer. É, Marquinhos, essa Shogun, você buildaria ela full prof ou DPS normal? Eu buildaria DPS normal. Até porque ele não tem Kuk, né? Se ele tivesse a Kuk, daria pra fazer um Hyper Bloom e tirava essa Shogun e botava a Kuk Shinobu. Só que ele não tem. Então eu acho que a Shogun aqui, como DPS padrão, fica legal porque ela enche a ult de todo mundo. Então o Chico fica ultando toda hora, na Hida também, a própria Shogun. E a Layla ulta também, mas a Layla a gente vai utilizar mais a habilidade elemental dela. Então, já respondendo a tua pergunta aí, quais os bonecos que eu pego? Pra mim, você vai pegar o Kazuhra. Só que o Kazuhra eu não sei quando que ele vai voltar. O boneco veio recente, então vai demorar um pouco. A Yelan, que está no banner agora, precisa pegar a Yelan. É muito importante. E o Zhongli. O Zhongli também seria uma boa aquisição pra conta, porque aí o Zhongli entraria nesse lugar da Layla. Um outro boneco que provavelmente será muito forte vai ser a Arconte de Hidro. Então, pra mim, garante a Yelan, garante o Zhongli e garante a Arconte de Hidro. Marquinhos, entre Zhongli e Yelan, quem que você pegaria? Aí tu complica a minha vida. Mas eu acho que eu pegaria a Yelan. Porque eu acho a Yelan mais versátil. Ela entra atualmente em mais composições que o Zhongli. O Zhongli é muito forte, é muito forte. Mas Yelan, ela tem aquela passiva de aumento de dano que é muito desequilibrada. Então eu ficaria com a Yelan no atual momento do jogo. Pode ser que com a chegada da Arconte, mude alguma coisa e o escudo seja muito necessário. Aí o Zhongli ganha mais relevância. Mas enquanto nós não temos informações do que a Arconte de Hidro e o que os outros bonecos de Hidro vão fazer, eu pegaria a Yelan mesmo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que você tem na conta, né? É, nossa, que merda, hein? Aí, perdeu essa... Perdeu 50 e 50 de arma pra Falcão. Duas Falc... Nossa Senhora. Dois Falcões e uma Espinha Celestial, né? Pegado. A Espinha Celestial ainda vai. Agora Falcão é de lascar, né? É de lascar. Essa arma aqui é de lascar, que não serve bem em ninguém, né? Dá pra usar no Banish só por conta do ataque base, mas... Ô arminha fedida. Horrível, medonha. Como é que ele tá aqui de resinas? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, tem 20 resinas, né? Já sabe, né? Pelo da decepção. Eu nem vi as builds dele, né? Vamos dar uma olhada agora? Eu vou olhar a build dos bonecos dele. Então, é... Não o Paul... Não o Paul... É... Olha lá. Não o Paul... É... Ah, eu vou ter que fazer essa piada. O Luiz adora quando eu faço essa piada, né? Inimigo do chocolate. Ah, quem foi que é inimigo do chocolate? Inimigo do talento. Entendeu? Pra você que não entendeu... Ah, por essa vocês não esperavam, né? Não, esperavam sim, porque eu sempre faço essa piada. Tá parecendo a Fafá de Belém, pô. Abandonada. Ai, Marquinhos, por quê? Porque existe uma música da Fafá de Belém que fala isso. Abandonada por você, entendeu? A conta. Abandonada. A Fafá de Belém. Juntas coisas aí que você vai entender a minha piada. Que eu acho que foi muito boa, inclusive. É, não tem muitas constelações. Ah, é, tem as CCs do Chiquinho, né? O Chiquinho aqui. A Shirling ali não tem. É. Não tem tantas constelações, né? É, constelações relevantes aqui. Vamos lá. Você vai ganhar um Bennett agora nesse evento, né? Então vai ficar com a C2 do Bennett. A Shirling e a C4 seria muito interessante. Principalmente pra ter mais tempo de Paironado. E o Tartag vai ficar mais tempo com a Daga ativada, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem artefatos? Ixi, Maria. Cadê os artefatos, guerreiro? Gastou com o que a sua resina? Você gastou com o que a sua resina, ô Vitor? Ixi, Maria, pô. Cadê? Tem cinco artefatos de selo só? E tem uns cansado aqui, né? Como é que estão essas builds aqui? Eita. Ruim. Ruim. É, a Cleezinha, por incrível que pareça, é que tá melhorzinha, né? Ruim. Tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo. 58 de taxa, 130 de dano. A recarga não tá ruim, não, tá? É, mas olha o ataque. 1.200. Malasiano, né? Recarga e dano eletro. Bota o ataque aqui na... Na... No cálice. Pra aumentar um pouco. Pô, vida... Eita. Elogiei cedo demais, né? Ah, eu e minha mania de elogiar cedo demais. Amigo, vida na Shogun, esse artefato tá bom pra Ilan. Dá pra atacar na Ilan. Ilan dá pra usar vida na coroa. Mas você não tem Ilan, né? Que é um artefato esquisito. É. Não, tudo bem. Esse artefato tá muito bom. Fez bem em guardar. Mas não pra Shogun, né? Shogun é tá, xodando o crítico, né? Eita, Shining vida também. Caramba, é o meta de Fountain, né? Os bonecos tudo de vida. Tinha essa... Nossa, coitada da Nairia. Guerreiro, planilhinha, tá? Aqui não tem muito o que falar pra você, não. Tá jogando com o monitor desligado. Vamos arrumar, né? Vamos arrumar. Planilhinha pra ele. Olha ela aí. Fala dela. Estavam com saudades da planilhinha? Ai, Marquinho, eu estava com saudades da planilhinha. Olha só que loucura. Vamos preencher a nossa planilhinha aqui. Bom, fiz aqui as composições pra ele. Então, de um lado, nós temos o Nacional Tartaglia aqui. Shield, Shining, Sucrose e Benetton, de um lado. E do outro, a compa que, teoricamente, seria a compa dos Arcontos. Aqui, eu fiz algumas alterações, né? Então, como ele não tem Yelan, vai o Chiquinho. E no caso do Zongli, ele coloca qualquer personagem de escudo que seja um bom personagem de escudo. Então, eu aconselho a utilizar a Layla, que a Layla é uma personagem muito forte de escudo. E aí, ficaria Shogun, Layla, Chiquinho e Nahida. O único que ele não tem aqui dessa compa é o Zongli por enquanto. Mas aí, eu já coloquei aqui pra ele ir se planejando. Eu pego o Zongli, pego a Yelan e pego o Kazurra. Esses são os três próximos personagens que você vai pegar. Tirando, é claro, o Arconte de Hidro. Porque você precisa dela também. Marquinhos, ninguém sabe que o Arconte de Hidro vai dar. Ué, e você duvida que ela vai ser forte? Eu não duvido. Tá, então? Já vai se planejando pra pegar Arconte. Aqui embaixo, como ele é jogador novo, já vou dar as instruções aqui. Aqui você tem os artefatos que você vai utilizar, as armas que você vai utilizar. E aqui embaixo, os atributos principais. Como sua conta tá muito defasada, você primeiro pega o atributo principal do artefato. Então vai lá, por exemplo, aqui na Sucrose, pega uma ampulheta de Prof. Um cálice de Prof. Uma coroa de Prof. No caso da Shogun, uma ampulheta de recarga. Um cálice de ataque. Uma coroa de taxa ou dano crítico. Por quê? Você vai garantir a base do seu personagem, o atributo principal. Depois que você fizer isso, aí você começa a se preocupar com atributos secundários. Se você for atrás de Artefatos Perfeitos logo de começo de jogo, você não vai sair do buraco. Já aqui na parte de baixo, você tem a agendinha da semana. Então, o que você vai farmar e que dia que você vai farmar, né? Então aqui nós temos os dias. E aí aqui tem o material de talento do personagem. Os livros de talento. E também o item pra você upar, a arma que eu coloquei pra você na planilha. Então tá tudo aqui, tudo bonitinho. É só seguir. Marquinhos, mesmo assim, estou com dúvidas. Não tem uma forma de eu ver as informações detalhadas do personagem? Tem. Porque nós temos aqui o nosso Royoleb. E no nosso Royoleb, olha lá. Tem os guias, os personagens. Tudo bonitinho, atualizado. Tudo chique, tá? Tudo elegante. Ah, Marquinhos, mas tem vídeo? Tem vídeo? Eu queria o vídeo do boneco. Tem vídeo? Tem vídeo também. Tá tudo na planilha, tá? Nossa, caramba. Por que eu tava com a câmera na minha cara aqui? Eu não entendi isso. Olha lá. Tem o vídeo do boneco, tudo bonitinho, todo editadinho pra você, tá? Tá tudo aqui na planilha. Se tiver alguma dúvida, só dar um toque. Se você está precisando de uma análise, Marquinhos, analisa minha conta. Minha conta tá terrível. Eu não faço abismo. Apanha um parrinho lixo. Me ajuda. Fala na live todos os dias, a partir das 10 horas da manhã, lá na twitch.tv. Barra Marquinhos. Ô Luiz, coloca o twitch.tv. Barra Marquinhos aí embaixo, pô. Bota um rodapé aí muito louco e bota twitch.tv. Barra Marquinhos, entendeu? E aí eu fazendo joia assim, sei lá, alguma coisa assim. Essa parte que você quiser, você pode deixar no vídeo, tá? Só essa última parte que você corta, que eu falei que é pra você deixar no vídeo. Mas se você quiser deixar lá também, não tem problema, fica engraçadinho. Fechou? Valeu, pessoal. Gostou? Deixa o seu like, compartilha e inscreve-se no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Tamo junto!